Olá, meu povo, papai de senhor, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu resolvi gravar pra vocês, tá? Essa sobremesa maravilhosa pra se fazer agora no final de ano. Uma sobremesa muito, muito econômica é o bolo na travessa, tá? Essa embalagem é uma G32 e eu também comprei a P. Eu não lembro a numeração da P, só sei que ela é bem menorzinha que a G. No final vocês vão ver ela toda montadinha, linda. Ficou perfeita. Eu fiz esse recheio de chocolate branco com chocolate lacta. Gente, faça esse recheio porque é muito gostoso. Você consegue sentir o lacta. É muito, muito bom. E eu fiz a massa red velvet. Eu não precisava molhar a massa porque quem faz a massa red velvet sabe que é uma massa bem úmida. Mas como vai pra geladeira, eu acho que a massa fica um pouquinho dura então eu acho melhor sempre molhar. Eu fiz uma camada de recheio, uma camada de bolo, uma camada de recheio e outra camada de bolo, tá bom? E no final eu finalizei com o chantilly, como vocês vão ver, tá? É uma ótima opção pra vocês fazerem agora no final de ano, natal, dia das mães, dia dos pais qualquer data comemorativa. Essa sobremesa é muito fácil de se fazer e também muito econômica, tá bom? Então eu vou deixando aqui pra vocês verem e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E não esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri